Esse vídeo é pra você que já tem seu vestido, mas na hora de vestir em casa ficou na dúvida o que eu vou usar, que acessório seria o acessório correto pra implementar o meu vestido ou até mesmo pra não errar. Eu sou a Mai, proprietária aqui do Closet da Mai e essa aqui é a Amanda, nossa modelo maravilhosa que vai nos auxiliar aqui neste vídeo. E durante esse vídeo nós vamos mostrar três formas de você usar esse vestido aqui maravilhoso. Inclusive esse vestido aqui do Closet da Mai e a gente tem ele em diversas cores diferentes. Se você gostou é só consultar aqui uma de nossas consultoras. Mas hoje nós vamos falar principalmente dos acessórios corretos que combinam com a sua festa. Nós vamos conversar aqui, né Amanda, com uma festa à noite, uma festa de gala que ela pede um pouco mais de acessório, ela pede um pouco mais de uma maquiagem mais elaborada e até um cabelo com um pouco mais de evidência. Aqui a Amanda já tá toda produzida, ela tá com uma maquiagem bem maravilhosa, tá toda linda, mas falta alguma coisa. A primeira dica, essa bolsa maravilhosa de pedraria, que é uma bolsa que tem várias cores diferentes. Olha quando a Amanda segura a clutch, como essa clutch traz uma luz assim pra o look e traz uma imponência maior. Na hora que a Amanda chegar nessa festa, com esse vestido, fazendo isso aqui e essa clutch brilhando, gente, não vai ter quem não olhe pra Amanda. Então por isso ela é uma clutch que nós indicamos pra eventos durante a noite. Eventos de gala, eventos corporativos, casamentos e salões de festa mais luxuosos. Então essa é a clutch correta. Se você é uma mulher mais básica ou clássica e não quer errar, tá com medo de errar, vai no prata, dourado ou ouro velho. São três tons neutros que você não fica apagadinha, mas ao mesmo tempo você fica linda, maravilhosa, iluminada, sem ousar. Essa clutch você consegue usar tanto durante o dia quanto à noite. Então é uma clutch assim, coringa. Então se eu puder te dar uma dica de ouro pra na hora escolher uma clutch, escolha tons sóbrios que combinam com tudo. Então uma clutch prata é a sinforia. E a terceira dica, eu tô apaixonada por essa bolsa e eu tenho certeza que vocês não imaginavam usar essa clutch. Tom tendência 2024, que é o Kit Fuzz, que é linda. E aí, além dela ter essa cor, que é uma cor fashionista em 2024, ela tem a franja que também é uma super tendência e mais, essa clutch é dourada e o brinco é prata. Essa aqui, gente, é uma combinação perfeita pra você que é fashionista, que quer estar antenada nas tendências de 2024. E olhem só como ela acendeu o look, como ficou linda. Se você gostou das dicas desse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal. A gente tem vídeo toda semana. E se você quer conhecer mais a nossa coleção de clutch, é só entrar aqui no site e saber mais. A gente tá aqui toda semana trazendo vários conteúdos legais pra vocês.